Música Fala, aí galera Beleza, ok, volta que saiu Hoje estou aqui fazendo mais um vídeo de Storm 4 De Naruto Ultimate Ninja Storm 4 E galera A gente terminou todo o modo história Normal No canal, a gente terminou todo O modo história E agora, galera Vamos voltar pra cá Que a gente já terminou todo o modo história do jogo Então, galera A gente vai agora pro modo história do Boruto Eu sei que eu e o Gabriel tínhamos combinados Que no canal dele ia ser o modo história do Boruto Mas como ele Se eu conheço o meu irmão E se ele trazer, ele vai ficar devendo até o ano que vem Eu conheço o meu irmão Então, vamos começar Modo história do Boruto Lembrando Se não viu os outros episódios de Storm 4 Onde terminamos todo o modo história Vai estar o link no card O canal do GabiPod vai estar no card também E vamos lá Modo história do Boruto Agora Os eventos do modo ocorrem após Naruto Shippuden Recomendamos que termine o modo história E o rastro da tempestade Antes de jogar este modo Cara Eu já terminei o modo história Sim Vamos lá Modo história de Boruto Lembrando O grupo do Discord na descrição Facebook também Instagram Quer bater um papo comigo lá No grupo do Discord Estou sempre online Pede série também lá E é isso Vamos lá Mesmo começo do modo história Do Naruto normal Hum Hum Uma vez Outro Uma batalha Uma vez Outro Uma despedida Uma despedida Pronto, vamos lá, galera. Hum, tá bom assim. Oh, louco. Sasuke Uchiha. Homem misterioso. Hum. Ataque de ninjutsu duas vezes, combinação de 25 golpes, negação secreta uma vez, fator secreto. Tá, vamos lá. Calma aí, galera. Calma aí. Tem alguma coisa errada no meu x-padder aqui. Calma aí. Hum, entendi o que que é. Não tô conseguindo me mover. Acho que é o seguinte. Eu coloco aqui as setas e me movo com W, S, A, B. Acho que é assim, né? Se não for isso... Não sei. Vamos ver. É que, galera... É que, galera... É, WSD, tá certo. Coma! Coma! Combinação de 20 golpes. Coma! 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 Caraca! Sasuke é foda. Ô, louco! Coma! Vamos! É em mim tudo! É que galera, como eu não tenho o Storm 4 original aqui no PC É basicamente Eu tive que configurar o meu controle de PS4 no XPader Porque eu não consigo configurar ele na Steam Eu já tentei Parece que não salva a configuração Às vezes vai, às vezes não vai É meio zoado É que tem que ter um jogo original Tem que ter um jogo original pra isso dar certo Pra configuração do controle Configurar automaticamente Tem que ter um jogo original Como não é meu caso Vai, tem que ser assim Se reclamar disso, compra o jogo original É isso que o Lucas Wall disse pra mim Como eu não tenho dinheiro pra comprar O jogo original agora Não, vai, tem que ser assim Toma 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 Fator secreto Pra baixo Isso, boa Toma Tirei A 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 . 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 Ah, é 25 golpes que eu tinha aqui, que eu tinha, não, não, aí não tinha como, 60% de saúde que não foi meu caso, vamos lá Então vamos lá Calma aí galera, pra vocês ouvirem a dublagem É melhor eu deixar assim Calma aí, o áudio do jogo não tá saindo Ok, eu vou deixar o jogo assim Que aí vocês conseguem ouvir minha voz e ouvir a dublagem Não é isso que está procurando, irmão Obrigado, Rimawari Ok, tô indo pro treinamento agora Nos vemos mais tarde O sétimo Hokage trabalhou duro para unir as cinco aldeias E as levou a novas direções Ainda estamos avançando o passo de cada turno Desenvolvido por CyberConnect2 Produzido por Mandainanku Entertainment Determat Hum Eu preciso encontrar a sarada Se descobrirem que me atrasei porque estava brincando Vou levar bronca de novo Acho que era pra nos encontrarmos no portão da aldeia da folha Hã? Ou será que era pra ir direto pro campo de treinamento de sobrevivência? Ah, vou ter que ver pessoalmente Vamos lá Vamos lá Vamos lá, né galera A gente não consegue pular Isso daí eu já acho Mano, um desrespeito Pô Isso aí é bem chato A gente corre bem lentinho também Não dá pra correr E mano Por isso que eu não gosto desse modo aí não Mas beleza Vamos lá Espada Ninja de Prata Vamos lá Vamos lá Essa foi por pouco Vocês ainda estão dependendo muito do poder individual O trabalho em equipe é essencial aqui, pessoal Bem, nós ainda estamos Com um membro a menos Mas quem se importa? Deveríamos ser capazes de derrotar o Sensei Konohamaru sem aquele panaca Quem você tá chamando de panaca atrasado? Nossa! Ah, meu ataque surpresa falhou Você não pode chamar de ataque surpresa quando grita desse jeito Ou talvez Ou talvez Seja necessário ser tão ousado Quando se deseja ser o próximo Hokage Eu que serei a próxima Hokage Rá, de qualquer forma, Moruto Você está atrasado Super atrasado Não se preocupe com coisas pequenas Vamos lá, Sarada Nós precisamos vencer o Sensei Konohamaru de qualquer jeito Pra ele esquecer o atraso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começa Agora que convidamos Aqui Vamos ver o que podem fazer Não tem treinada sozinhos. O trabalho em equipe é essencial aqui. Foquem agora em trocar seus atacantes principais. Essa foi uma estratégia estúpida. Ah, não consigo trocar de personagem. Calma aí, eu vou ter que configurar o X-Pader. Então qual seria o botão de trocar de personagem aqui? Aff. Isso é de controles do jogador 1. Mano, ele explica tudo ao mesmo tempo que não explica nada. Eu acho que eu posso cuidar disso. Quer que eu entre? Estilo, olha isso! Júlia, me desculpe isso! Júlia, me desculpe isso! Já vai! Me chame! Vamos! Júlia, me desculpe isso! Mithiki, para de acabar com isso! Eu estou com isso! Se precisar de uma linha. Ah! 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 E aí 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 Então você viu meu poder E aí Hum Mesmo não sabendo como trocar de personagem Inclusive Se alguém puder deixar nos comentários Como é que troca Pelo teclado, tá? Porque eu tô configurando pelo teclado aqui no Xpader Porque eu não posso Só Jogar com controle Não sei, não consigo configurar Não consigo E um abraço Pra você que estiver assistindo na estreia Tudo bem? Hum Hum O que seria da equipe do Sensei Konohamaru Sem mim? Sim E afinal de contas Você é o filho do sétimo Hokage, né? Fala muito pra alguém que não consegue nem chegar na hora Posso saber porque você atrasou tanto, hein? Não me diga que você estava jogando um jogo e perdeu a hora de novo É Mas é claro É claro que não Então por que está se virando? Hã? 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 Não consigo dizer se vocês são amigos ou inimigos Honestamente Seu trabalho em equipe ainda precisa melhorar muito Mas Se vocês já são fortes assim Hã? Oi Konohamaru falando Um chamado no rádio? O que foi? Sim Entendido Temos uma missão Parece que Um urso está causando danos Nos campos de uma vila próxima Precisamos ir até lá E capturar o urso Um urso? Eu vou na frente Sigam-me Isso deve ser bem mais fácil para você, né Boruto? Afinal, você vai ser o próximo Hokage Já disse? O próximo Hokage vai ser? Eu não vou ser o próximo Hokage Verdade? Mas sabe Eu sempre achei que você seria perfeito para ser o próximo Seu pai e avô foram Hokages Os mais respeitados das gerações deles E daí que eles foram? Os mais respeitados Hokage que não consegue nem ver o que está do lado dele É patético Pai estúpido Pai estúpido Então Quem você mandou para pegar aquele urso? A equipe Konohamaru Essa missão Essa missão Deve ser perfeita para reunir informações Dei para ele ou você sabe o que É importante que você entenda que eles já deveriam ter voltado Esse é um urso, ok? Redis é um panda Não! Isso é só um urso que parece um panda, entendeu? O quê? Esse é um panda Não importa como você olha Sensei Konohamaru A ferramenta ninja que pegou um urso panda Ah! Isso! Ah sim! Eu também queria saber sobre isso Você também usou quando estava treinando com a gente, certo? Protótipo feito pelo time de ferramentas científicas ninja Dentro dessa ferramenta ninja existe um pequeno pergaminho com jutsu selado nele Basicamente Ela permite que qualquer um use o jutsu Mesmo se não tiverem chakra Eu usei em vocês e também naquele urso para obter informações Nossa! Agora Isso completa seu treinamento e a missão de captura do urso Eu vou voltar e informar ao sétimo Hokage Eu vou cuidar de toda a papelada Então me encontre depois no escritório do Hokage Certo! Entendeu, Boruto? Sim, sim, eu entendi Então, vejo vocês depois Tchau, tchau! e tá tá bom galera vou finalizando esse vídeo por aqui espero que tenham gostado galera que tá assistindo a estreia um grande abraço para vocês e se querem mais episódios já sabem só deixar o like se inscrever no canal ativar o Sininho essas coisas que vocês já sabem tá vamos lá então é isso espero que tenham gostado grande abraço fiquem bem fui tchau galera